20 anos atrás, quando completou os 100 anos, Belo Horizonte tinha pouco mais de 2 milhões de habitantes. Como se costuma dizer até hoje, metade da população torcia para o Clube Atlético Mineiro e outra metade para o Cruzeiro Esporte Clube. O futebol, então, tinha de estar presente nas celebrações do primeiro século da capital de Minas Gerais. Nascia, sim, a Copa Centenário, com a participação de 8 equipes. América Futebol Clube, Atlético Mineiro, Benfica de Portugal, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Olímpia do Paraguai e Milan da Itália. Era um time muito forte, era uma referência naquela época e até por ser uma coisa tão diferente. Você tem a possibilidade de ver aqueles jogadores de perto. O Ea jogava naquele time, o Paulo Maldini jogava, o Boban jogava, quer dizer, o Fábio Capello era o técnico. Estrelas. Em 1997, André Kifuri era repórter da ESPN Brasil há dois anos. Rodrigo Gini começava na reportagem do jornal O Estado de Minas. Os dois tinham como pauta principal a cobertura da poderosa equipe italiana em seus dias de Belo Horizonte. E, claro, estiveram no Mineirão, para cobrir a estreia do Milan e também a do Atlético Mineiro na Copa Centenário. Eu lembro da arrancada do Ea como se fosse o primeiro gol do Milan. Ele saiu do meio campo, nós fomos fazer uma linha com o Luiz Eduardo e o Bruno. Quando ele partiu, filhos, a gente só viu ele depois comemorando. O Ea faria ainda o segundo gol, fechando o placar do primeiro tempo. 2 a 0 para o Milan. Na etapa final, o Atlético reagiu. Jorginho conta como foi. Começou depois de um escanteio. A bola sobrou para mim na entrada da área, eu bati. Ela entrou a 1 e ele podia que entrar. Entrou bem no cantinho. Fizemos 2 a 1 e o Hernani, se eu não me engano, fez 2 a 2 de cabeça. Mas a partilha disputada em um sábado, 2 de agosto de 1997, ficou marcada não pelo empate, mas pela despedida de Toninho Cerezo do futebol. Joga 16 minutos e aí tem aquele momento em que para tudo, que é uma coisa que já estava programada, para homenagem, que foi muito bonito, foi muito tocante, muito emocionante. É um momento que fica marcado mesmo, por tudo que o Cerezo representou na história do futebol brasileiro e acho que mundial. E o Cerezo, rapaz, ele foi agradecendo o Atlético e tinha mais ou menos umas 30 mil pessoas naquele estádio, daí para mais. E todo mundo gritando Cerezo, Cerezo. E nesse dia, na despedida, deu para ver claramente que ele não estava preparado emocionalmente para aquele momento e ficou bem evidente também, nas lágrimas dele, que foi difícil. Eu não desejo isso para ninguém, não. Isso, sem dúvida, viu? Antônio Carlos Cerezo encerrou a carreira aos 42 anos de idade. 20 anos depois, ainda não consegue identificar o significado da despedida. É uma coisa única, viu? Eu acho que é uma emoção, assim... Parece que você está perdendo alguma coisa, está te escapando da sua mão, está fugindo de alguma coisa. Nos dias seguintes, brotou a incerteza, a insegurança. Primeira semana, assim, você fica meio... Vazio. É, fica assim... Oh, meu Deus, o que vai ser da minha vida? Em todos esses anos, sobrevive, mais que uma imagem guardada na lembrança, a realidade vivida em um campo de futebol. A gente jogava com 120 mil pessoas, 150 mil. Pô, era uma coisa, assim, espantosa. Você via o estádio tremer, você estava lá dentro aquecendo, você via a movimentação, né? Você lá dentro de campo, o torcedor adversário te vaiando, pô, te xingando, e você que triste, te dando carga, força, pra você ir... Pô, é... Isso tudo, guarda, eu vou te contar, isso tudo, você sente falta. Tônio Cerezo continua ligado ao futebol. Luta para prosseguir a carreira de treinador. Eu, graças a Deus, fora, aonde eu passei, eu ganhei como treinador. Isso foi muito bom. Tenho que me afirmar mais aqui no Brasil, né? E o que ele tá dificultando? Não, aqui é oportunidade mesmo, entendeu? É oportunidade mesmo. É oportunidade, tem oportunidade, eu trabalho igual em qualquer parte do mundo. Aqui, com uma diferença, porque os jogadores daqui têm mais qualidade, né? Então, seu aproveitamento pode ser melhor. Mas, pelo outro lado, aqui tem um pacote também, perdeu três e sai, né? Nessa sexta-feira, a segunda e última parte da reportagem sobre a Copa Centenário de Belo Horizonte. Exatos 20 anos depois, a história da única vez que Corinthians e Milan se enfrentaram. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.